Olha, eu já disse e vou repetir mais uma vez, esse jornal é feito com a sua participação. E a reportagem que abre a edição de hoje, surgiu depois de uma denúncia feita por um telespectador. Nós fomos conferir de perto e chamamos a polícia. Carros desmanchados no bairro de Santo André, em Divinópolis. Confere aí na reportagem, vai! Olha aqui pra vocês verem. Vim aqui arrancar ramo pra fazer remédio pros outros. Olha que sucatalhada de carro, tudo pedaço cortado. Isso aqui deve ser um desmanche muito enorme, isso aqui deve caber em umas duas carretas de peça. Só de veículo, olha. Aqui tem parte de tudo carro novo, isso aqui não tem peças de carro velho. As carcaças de veículos foram localizadas no bairro Santo André, em Divinópolis. Foi a denúncia desse telespectador da TV Alterosa que trouxe a Polícia Militar aqui, um local de pouco movimento, muita mata e próximo à BR-494. A partir das informações recebidas pela TV Alterosa, a Polícia Militar tomou conhecimento e deslocou com algumas equipes e fez um rastreamento em todo o local e mediações. A polícia ainda não sabe quantos carros foram desmanchados. Os criminosos rasparam o chassi de todos os veículos. Possivelmente as peças foram abandonadas ali, mas há indícios também de que algum veículo possa ter sido, talvez durante alguma madrugada ou final de semana, possa ter sido desmanchado ali. De acordo com o tenente, outros desmanches já foram descobertos no bairro. É um local em que em eventos passados, em datas passadas, foram encontrados veículos, objetos de roubo, de furto. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso. É, tem que tentar identificar, né, os veículos, claro, a quem pertenecer esses veículos. Mas aí, quem deixou lá, né, que falta de respeito também, né? Que falta de respeito, que falta de educação, né? Em primeiro lugar, por falta de educação, porque isso aí é um problema para o meio ambiente, né? E daqui a pouquinho, dá uma chuvinha qualquer, aí água parada, dá dengue, né? A gente já sabe a história toda. E claro, a polícia tem que investigar, porque podem ser veículos roubados, furtados aqui na região. Tem que identificar, claro. E se você, morador aí da região do bairro Santo André, viu alguém, né, despejando tudo isso aí, faça aí as características para a Polícia Civil, que é muito importante na hora da investigação, e chegar até os suspeitos.